oi galerinha, hoje eu to aqui pra poder abrir Gogo Série 2 hoje eu to aqui no shopping que eu comei 10 anos dando e ai eu parei que eu tive uma hora aqui no shopping e eu comprei um Gogo, então vamos abrir Gogo, eu infelizmente abri um pra ver, porque eu não aguentei de curiosidade e eu abri, olha quem veio vou pegar aqui, que é a Edna a Edna do Simplica e bonitinha, agora vamos abrir os pacotinhos o primeiro pacotinho que eu lavo de hoje produção 2, por favor é porque a gente tem uma produção 2 cuidado que ele vai cair, volta pra cá gente, vai ter vídeo novo vai ter dois vídeos novos hum, que pedro é repetido galo fica lindo, gente sério, acho que esse galo cabe no batote vai ser que nem a xícara, meu Deus oi bota pro lugar vamos ver as coisas agora vamos pro segundo pacotinho que eu lavo de hoje segundo pacotinho que eu lavo de hoje segundo pacotinho que eu lavo de hoje é muito do, produção 2 é que gente, eu vou tomar produção 2 vou gravar com ela eu vou gravar com ela fazendo fazendo pizza Xih, Xih, Xih carol, parabéns olha quem você tirou a área que você mais queria ó tem que vir né carol Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Forçando a mão. Tentar abrir com a boca. Não. Ah, não. Não, filho. Vai machucar. Dá pra produção 2. Produção 2. Não sei se é repetido ou nos outros cantelos. Bem Max. Nós já estamos prontos. Bem Max. Ele é muito fofinho, Bem Max. É do filme... Bem Max. Bem Max. O nome do beijinho é o nome do filme. Aaaaaaah. Onde o beijinho está? Aaaaaaah. Quem? Comi o bobo. Não tem como aqui. Aaaaaah. Não é repetido. Não é repetido. É esse daqui. Qual é o nome desse? Produção 2. Não sei também não. Depois a gente fala. Não sei. No outro vídeo a gente fala também. Eu acho que é o Bambi. Pode ser, mas não sei não. É. No outro vídeo a gente fala também. Se vocês souberam, bota aqui embaixo nos comentários. É o último? É o último? É o último o pacote? É. Vamos lá o pacote. Deixa eu abrir mais um. Deixa eu tentar. É porque eu tô... É porque eu tô... É que eu tô abrindo de cabeça pra baixo. Aaaaaaah. Você sabe abrir? Outra? Eu... Eu abri um nos outros vídeos e nós já explico que eu não vou abrir nisso. Eita! 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 Essa daqui é dos incríveis. Que aproxima e corrigindo. Essa daqui... Esse daqui é o chique-lírio do... É o galinho. O galinho. O galinho chique-lírio. Isso. Do filme... Do filme... E o chique-lírio também. Essa daqui é a Ariel. Do filme Pequena Sereia. Esse daqui é o Bambi do filme. Bambi! E essa daqui de novo é o Maria. Outra de ela. Esse é o Big Hero. Não é isso? Não. O Big Hero é o menino. Ah, é? Ah, então tá. E esse aqui a gente não sabe, né? É. Eu acho que é o Bambi. É. Depois a gente fala pra galerinha, né? É. Gente... É que eu tô muito pedindo aqui vocês, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Clique em no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.